Fala meus amores, e aí? Já tem alguém me ouvindo? Já tem alguém falando comigo? Ó, hoje a gente vai sair com 70 mil, tá? Hoje a gente vai sair com 70 mil daqui. Tamo com 57 e a gente vai sair com 70 mil daqui. Coisa linda, setentola. Vamos que vamos, já bati a meta, agora se você quebrar a b... Vamos entrar na cobra agora? Quem vai cair de boca na cobra aí? Caraca, cobri tudo! Entramos na cobra com 500, galerinha, com 500. Meu Deus! A gente entrou com 500 em cada uma! Era pra entrar com 500 no total! Meu Deus, 500 mil reais! Meu Deus, o meu cérebro não funciona! Às vezes o meu cérebro não funciona! Não, não quero ver! Ai! O meu vejo, não vejo! Ai! Vitória, era isso que eu fiquei! Nossa senhora, essa daqui a gente fez maluquice! Eu vou repetir a entrada dobrada agora! Não, não tem como dar a segunda dúzia de louco! Porradão, ainda dobrei! Vem, bate, vai! Bate agora, vai, que eu sei que já bateu! What? Vocês são foda, né? Se não bater agora, eu vou mudar o meu nome! Vou repetir, vou dobrar! Oh, hell no! Fiz a maluquice agora, quero nem saber! 6 mil reais! Entrei! Quero nem saber, tô na maluquice! Não, agora vai bater, agora vai! Vem! 15 mil reais! E aí? E aí? E aí? E aí? Vai! Fala! Fala agora, vai! Vai! Fala! Fala! Nossa, coisa maravilhosa! Vou repetir de novo, vou... Vou nada não, calma, calma! Vamos analisar, vamos entrar no amor, vamos fazer devagarzinho! Parabéns, Charcão, mas ainda tá longe dos 70 mil, meu parceiro! Senta a bunda na cadeira, pega uma pipoca e espera! Damn! Senta a bunda na cadeira, pega uma pipoca, o Charcão vai chegar a 70 mil! Vou chegar ou não vou, 70 mil! Chama no gemidão que vai dar sorte! Vocês só querem saber da gemida, né, galera? Vocês são foda, vocês só querem saber disso! Esses 200 mil não chega esse mês? Pô, galera, eu tô tentando chegar a 200 mil nesse mês! Tô tentando, mas não é fácil assim, não! A gente começou 40 mil há dois meses atrás, dois meses depois a gente já tá com 160, tamo subindo, pô! Vou ser sincero pra vocês, eu não aconselho a viver de aposta! Ah, Charcão, o que que tu acha? Não sei o que... Galera, olha só, a maior parte do meu dinheiro hoje em dia vem de aposta! Mas se eu começar a perder dinheiro e perder e perder e perder, não tem problema que eu tenha outras fontes de renda! Eu não aconselho você a viver exclusivamente de aposta porque a gente acaba perdendo! Eu sou sincero com vocês! Vai ter dia que vai tá ruim, vai ter semana que vai tá ruim, vai ter mês que vai tá ruim, vai ter dia que você vai perder a cabeça, vai sair da gestão, vai se ferrar, mas tem muita gente que vive disso, claro que tem! Tem gente que vive de pôquer, tem gente que vive de blackjack, tem gente que vive de cassino geral, tem gente que vive de roleta, tem, claro que tem! Mas eu não aconselho! A gente tá massacrando, vamos chegar a 10 mil reais de lucro na PlayPix, tamo cuspindo na PlayPix, a gente tá triturando a PlayPix! Chora PlayPix, chora! Chora PlayPix, que eu tô acabando com você! A luta minha com a PlayPix! Ah, pá! Às vezes eu tomo um soco, né? Tu sabe como é que é? Mas a gente tá aqui! Lau, 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 porra! Vai, paga pra eu te dar um socão na cara, vem! 12! Toma-lhe! Mais um socão na cara da PlayPix! Vem! Mais uma! Toma-lhe! Qual país você tá? Que país vocês acham que eu tô, galera? Vocês querem saber, né? Como é que tá aqui? Tu tá na Bahia? Que isso, que é a Bahia, outro país? Caraca, eu tô com mó solzão na cara aqui, hein, galera! Pô, esse solzão na minha cara aqui! Tá me desnorteando! Porra, tá me desnorteando, mané! Pô, vou meter a porra da... Nesse sol aqui! Você mora onde? Eu moro na tua casa, meu parceiro! Abre a porta do teu armário aí! Agora! Abre a porta pra tu ver se eu não tô lá! Caraca, viajei, mané! Vocês tão vendo como é que é o autismo? Porra, é foda! Às vezes eu fico maluco! Divulgador de Blaze? What? Vamos fazer uma jogadinha aqui na Blaze, galerinha! Vem! Olha o tamanho! Aqui, ó! Tá escrito grandão, Blaze! Porra, seu filha da mãe! Blaze não paga! Eu acho que eu vou jogar em Blaze, aquela merda! Cabeça de amendoim! Caralho, esse cara é novo! Esse croupier é novo! O cara que tá girando a rua, ele é até novo, mano! Esse croupier é novo! Eu nunca tinha visto ele! Famoso cara de batata! Serviram a cara do cara? Eu não vi esse gol de uma batata doce, a cara do mano! Ó, vou botar um porradão agora, hein! Vou botar dinheiro alto agora! Mais de 5 mil reais ao vivo agora com vocês! Entrei, dobrei, dobrei! 6 mil reais ao vivo! Pra vocês aqui agora! Vem! Pô, tô botando meu lucro inteiro na entrada só, galera! Ai, meu Deus do céu! Quero nem ver! É agora! Pra ganhar dinheiro! Ao vivo! Charcão! Botando dinheiro no seu bolso! Pra ganhar! Ai, ai, vitória! Não falei que ia ganhar! Porra, eu sou o Charcão! Falei ou não falei que ia ganhar? Amassamos na maçã! Toma-lhe! 8 mil e quatrocentos! Nossa, que coisa maravilhosa! Pô, tu só vê isso daqui na live do Charcão! Olha a quantidade de vitória seguida! O cara de batata tá puto, filho! O batatão tá bolado, meu parceiro! Nosso parceiro amigo da batata doce vai ser demitido! E o tanto de dinheiro que ele tá botando no nosso bolso não existe! É muito dinheiro no nosso bolso! Aposta quatrocentos e cinquenta pra ganhar aqui em sessenta! É isso mesmo, IFT! KKKKKK tá rindo? Não gostou faz igual, faz aí na tua banca! Tu tem quanto de banca? Eu tenho cento e sessenta mil e tu tem quanto? Bota aí, faz aí na tua, pô! Quer ver que eu arrebento, eu só ganho? Olha só, mais uma vitória! Ih, perdi! Aí o cara calou minha boca, perdi! Perdi, perdi, perdi! Porra, fui esculachado! Mas agora eu vou ganhar! Eu vou entrar e vou repetir e vou dobrar! Agora eu vou ganhar três mil e seiscentos! IFT, isso é pra calar sua boca, seu rei T safado! Repetir três mil e seiscentos agora pra explodir! Se eu não ganhar nessa daqui, eu bato a cabeça na parede! Essa daqui é pra eu arrebentar! Essa daqui não tem como errar! Eu sei o que eu tô fazendo, eu estudo isso há muito tempo, eu sou o rei da roleta! Olha a vitória agora, vem, paga! Olha a vitória agora, eu sei o que eu faço, meu parceiro, vem, paga! Cês vão ficar rindo? Vai ficar rindo mesmo, pô, cês são fãs! Entrei na mente, pô, IFT agora vai ficar se achando, o moleque entrou na minha mente firme, mano! Pô, pior que o moleque entrou na minha mente firme! Caraca, acabou, mano! Quer ver que eu perdi de novo? Ah, IFT! E agora? E agora? Seu safado, cabeça de manhã! E agora? Porra, é vitória do Charcão, tá maluco? Ai, chegamos a 170 mil, palmas no chat! Palmas no chat! Começamos com 58 mil, chegamos a 170 mil, palmas no chat! Eu vou terminar a live por aqui, tá, galera? Amanhã a gente volta! Se inscreve no canal, ativa a notificação, fechando a live por aqui, 12 mil reais de lucro! 12 mil reais de lucro! Beijo, tchau, tchau, galerinha! Tchau, tchau, até amanhã! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL